Noite de confronto entre manifestantes e a polícia durante protesto que começou em frente ao prédio onde mora o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Agências bancárias foram destruídas e lojas saqueadas no Leblon, bairro mais valorizado do Brasil. Quem tem as informações é o Alexandre Colim. Colim, bom dia. Como que começou esse tumulto, hein? Bom dia, Thalita. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Tudo começou porque manifestantes faziam uma manifestação em frente ao prédio onde vive o governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral. E aí, depois a tropa de choque foi acionada, os manifestantes foram dispersados. Em seguida, começou esse confronto entre manifestantes e os policiais da tropa de choque. Observem, colegas da imprensa ali, acuados, muito lixo jogado no meio da rua, fogo foi ateado pelos manifestantes nesses sacos de lixo. E aí, esse confronto foi bastante pesado, inclusive. Olha, os manifestantes interditaram muitas ruas, montaram barricadas, cinco bancos foram atacados, lojas foram saqueadas. Observem, manifestantes, eles estão encapuzados. Não é exatamente um capuz. Com camisetas, eles escondem ali os rostos, quebraram câmeras de segurança para não serem gravados. Se esqueceram de que a imprensa toda estava ali registrando essas imagens. Em vez do momento que eles entram numa loja de roupas, observem, olha o que eles vão fazer. Vão pegar uma quantidade grande ali de roupas e vão deixar essa loja. Ou seja, além das manifestações, além das depredações, eles estão furtando essas lojas que foram invadidas por esses manifestantes. A tropa de choque estava mobilizada num outro ponto. E observem a destruição dentro de muitas lojas ali no Leblon, que é um bairro conhecidíssimo, um dos mais luxuosos de todo o Brasil. E além de levar as roupas embora, os manifestantes fizeram isso aí também. Jogaram muitas peças na calçada, enfim, roupas novas que foram jogadas ali no passeio, no meio da rua. Muitos deles mostraram os rostos. A gente, pelas câmeras, as câmeras da nossa equipe conseguiram flagrar ali imagens, os rostos desses homens que invadiram o local. Inclusive, eles estavam preparados para o confronto. Alguns ali utilizando, inclusive, máscaras de gás. Tudo isso no bairro mais caro do Brasil, o bairro do Leblon, onde mora o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Atitudes que a gente repara, hein, Thalita, de puro vandalismo, de criminosos que agora vão ser identificados pela polícia através dessas imagens. Alguns policiais, aliás, chegaram a ficar feridos. Algumas pessoas também foram detidas. O boneco, né, com a imagem do governador sendo queimado no bairro, quer dizer, um protesto que começou pedindo a saída do governador, protestando contra as posturas do governador do Rio de Janeiro, terminou em cenas de guerra no meio da rua. Olha só. Esse grupo perdeu toda a razão da manifestação quando começou essa série de vandalismos e saques, né? E o Leblon, como você disse, é o bairro mais caro do Brasil. O metro quadrado custa em torno de 20 mil reais. Agora, imagine o prejuízo para esses lojistas, hein, Colin, que agora hoje amanhecem o dia contabilizando câmeras de segurança sendo destruídas, manequins, toda a loja, prateleiras. Revoltante, não é? Revoltante, Adriana. Não dá para ter uma ideia ainda, esse prejuízo não foi contabilizado, mas as cenas são, de fato, impressionantes. Os manifestantes, eles quebram ali câmeras de segurança, já quebraram no início o sistema de segurança da loja. Depois eles quebram os vidros, entram, eles vão furtar roupas, muitas delas a gente pode ver que elas foram levadas por eles, e aí eles pegam ali aquelas araras, que são aqueles suportes para que os cabides ali sejam colocados, tudo destruído, não pouparam sequer ali o extintor de incêndio. Aí, ó, esse aí está levando roupa para casa. Esse aí, ao invés de depredar, não contente com a depredação, ele pegou roupas que estavam sendo jogadas ali na calçada e levou para casa. Além do dano ao patrimônio, eles estão cometendo furtos. Isso não aconteceu em uma única loja, não. Em várias, isso aconteceu, além de pelo menos cinco agências bancárias terem sido atacadas. Lamentáveis essas cenas, vândalos, né? Obrigada, Colim, pelas informações. E sete policiais militares ficaram feridos e o número de manifestantes machucados ainda não foi divulgado. 16 pessoas que atacaram a polícia e depredaram o bairro do Lebron acabaram presas. De um lado, o batalhão de choque. Do outro, jovens com rostos cobertos. Eles usam estilingues para arremessar pedras na direção dos policiais. Bombas de fabricação caseira também são lançadas. Os PMs atiram balas de borracha. A tropa avança e tenta cercar o grupo. PMs se protegem nesta banca de jornais. Cones, placas de sinalização, lixeiras e sacos de lixo são espalhados pelo asfalto. Barricadas de fogo são montadas ao longo de uma das principais avenidas do Leblon, bairro que tem o metro quadrado mais caro do país. À medida que o grupo avança, agências bancárias são destruídas. Pelo menos cinco bancos foram atacados. Mesmo que os vândalos usaram um telefone público para quebrar a vidraça. O comércio tem que fechar as portas mais cedo. Pedestros passam mal por causa do gás lacrimogêneo e tentam se abrigar. Para dispersar os manifestantes, jatos d'água e mais balas de borracha. Este jovem foi ferido no confronto. Sete PMs foram atingidos por pedradas e liberados do hospital após o atendimento. O número de manifestantes feridos não foi confirmado. 16 pessoas foram detidas. E aqui nesta outra viatura, mais manifestantes que também foram detidos durante a confusão. Apenas uma ali. O que houve, amigo? Não, olha só. Eu estou aqui dando a cara limpa. Não, eu vou dar entrevista. Não, eu vou dar entrevista. Eu não tenho nenhuma acusação minha. O prédio onde mora o governador fica naquela próxima esquina, onde estão as viaturas da polícia. Por isso, este local, onde nós estamos agora, foi um dos principais pontos de concentração do protesto. Ainda há muito lixo espalhado pelas ruas. Os bombeiros foram acionados para apagar os incêndios. E as lojas também foram alvo de alguns manifestantes. Esta aqui, olha só. Os vidros da fachada foram estilhaçados. Um grupo invadiu o local. Roupas foram saqueadas. Pouca coisa sobrou lá dentro. Não entra em pressa não. A imprensa não entra não. Os manequins são levados para a rua, onde também foram queimados. Câmeras de segurança são destruídas. Esta loja de bebidas importadas foi invadida e várias garrafas saqueadas. O protesto começou pacífico em frente ao prédio onde mora o governador. A área foi isolada por 80 policiais. No final da noite, os manifestantes se dispersaram. Foi quando começaram os atos de vandalismo. Durante a madrugada, o grupo deixou o Leblon e seguiu em direção a Ipanema, na rua onde mora o secretário de segurança pública, José Mariano Beltrame. No caminho mais destruição. Agora que os manifestantes já deixaram as ruas, as viaturas dos bombeiros foram acionadas para apagar os focos de incêndio. O trânsito voltou a ser liberado aqui, mas há muito lixo ainda na rua. Inclusive, olha só ali na frente, uma placa de sinalização, uma das várias, que foram arrancadas durante o protesto. A noite foi de manifestação também na maior comunidade da América Latina. moradores da Rocinha chegaram a bloquear o trânsito na via que liga a Barra da Tijuca à Zona Sul. Eles protestaram contra o desaparecimento de uma pessoa no último final de semana. Os carros que tentavam furar o bloqueio eram cercados. Está acontecendo neste exato momento no Palácio Guanabara uma reunião de emergência solicitada pelo governador do Rio, Sérgio Cabral. A gente conversa ao vivo com a Evelyn Bastos. Evelyn, bom dia para você. É claro que o motivo da reunião são os protestos da noite de ontem. Agora, como está a região aí que foi depredada? Olha, Adriana, hoje o policiamento foi reforçado na frente da casa do governador Sérgio Cabral. Além disso, as principais ruas do Leblon, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, também tem mais policiais trabalhando nas ruas. Claro que hoje vai ser um dia de muito trabalho para os moradores e também para os comerciantes que vão tentar recuperar todos esses estragos causados ontem. E nesse momento, como você falou, acontece uma reunião no Palácio Guanabara com o governador Sérgio Cabral e também com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Além disso, autoridades das polícias e da justiça também estão lá para tentar definir o que fazer para evitar novos atos de vandalismo, novos atos de destruição como estes que aconteceram ontem aqui na capital. Voltamos à redação do Fala Brasil. Fala Brasil.